Fala galera do YouTube! Beleza? Na moral? Belezinha, belezinha Quer fazer de novo? Não! Faz tanto tempo que a gente não grava que a gente até esqueceu A gente ta esquecendo E ai galera, tamo de volta daquele mesmo esquema que a gente sempre fala Tamo aí de volta Ta rolando ali um Black Ops atrás O que é que a gente joga no Black Ops e só É isso ai, agora a gente ta voltando, só tamo fazendo esse vídeo pra avisar vocês e... E já vai vir vídeo né, como sempre viu Vai ter um vídeozinho do Black Ops que o Wesley jogou Ficou ele contra 5 ou 6 no Search and Destroyer Que é o Localizar e Destruir E acabou aniquilando todo mundo É e depois desse vídeo, no outro vídeo a gente vai pôr um dele jogando Ele contra 6 Né? Esse dai nos meus vídeos? Não, vamos pôr em outro Seguindo desse vídeo aqui vai lançar dois já Vai vir um agora, depois junto com o vídeo Vai ter outro ai embaixo, vocês cliquem e assistam que ta foda também Valeu galera, valeu, falou Atenção, com qualquer sessão de melança Com qualquer patelagem é mera coincidência Agora é com você Qual é? Atenção, com qualquer sessão de ver Foda e vídeos Eu vou gostar de deixar esse vídeo Atereistair Isso é bem Near Outro A CIDADE NO BRASIL Bomba obtida Quase sem tempo, apressa em si Cesta básica em espera De prazer De prazer